Olá a todos, eu sou a Paula e hoje venho dar-vos a minha opinião sobre o livro Artista de Circo, da Margarida Rebelo Pinto. Quem acompanhou a maratona em que eu participei, a Sepulcatone, sabe que eu escolhi este livro para encaixar no desafio de um livro que nunca pensaste ler. E eu nunca pensei a ler este livro porque eu já tinha lido dois livros da Margarida Rebelo Pinto que não tinha gostado, portanto eu nunca pensei a ler este, por isso encolhava-se no desafio e por isso acabei por ler. E ele na verdade é um livro diferente dos outros dois que eu tinha lido, porque eu tinha lido o Sei Lá e o Não Há Coincidências, e esses são dois romances e este livro, o Artista de Circo, é um livro de crónicas. É um conjunto das crónicas que a Margarida foi publicando no Jornal de Notícias de 2000 a 2002, portanto o livro é um bocadinho diferente. Tem vários personagens, cada crónica tem uma história diferente, uma personagem diferente, portanto há histórias muito curtas, porque são crónicas. Só que, eu vou dizer, no início eu achei, não adorei, não estava a gostar por ir daí além, mas estava a gostar mais do que os livros que eu tinha lido dela. Porque ela tinha que fazer uma coisa engraçada nas crónicas, fazia algumas brincadeiras ali com jogos de palavras que eu achei até interessantes, engraçaditos, e pegava sempre num pormenor qualquer do início da história e no final acabava por esse pormenor voltar a surgir e ligava-se o final da crónica com o início, até achei a construção interessante, engraçada. Pequeno problema, ela faz isso em todas as crónicas, criou ali uma receita e repetiu vezes sem conta, ou seja, se as primeiras duas ou três até se acha graça, as outras é um aborrecimento porque é tudo mais do mesmo. Cheio de clichês, pois agora é, eu estou a pegar é nesta receita, começa a contar a história de uma personagem ali com qualquer coisa, desenvolve e a seguir pegando-se a qualquer coisa e termina. E agora é só mudar. Tem as personagens ricas, que vivem na Graça, na Lapa, no Chiado, no Jardim da Estrela e que se chamam o marido Carmo, o Francisco, o Eduardo, a Carlota, os Lourenços, ou então é um pobre que vive em Alfama, que faz férias na Costa da Caparica, gosta de ver a Talente Bela, que se chama Nelson José e Mário e sei lá, cheio de clichês. Depois, o que é que acontece com uma destas personagens? Esta personagem está sempre muito triste porque, pode ser, alguém abandonou, pode ser alguém a traiu, pode ser alguém a morreu. Então pronto, agora é trocar a personagem rica ou a personagem pobre, que foi traída ou que alguém a morreu e é sempre uma coisa, sempre uma morada, sempre uma morada, sempre uma morada. Não gostei, demorei um mês para conseguir acabar o livro, não acabei o livro com prazer nenhum e, se não fosse a maratona, provavelmente eu não tinha chegado ao final. Na minha opinião, uma estrela. E acho que desta vez é mesmo, não me parece que falo mais nada da minha grita, que eu repito. É a minha opinião pessoal, claro, isto é um vídeo de opinião com a minha opinião. Acredito que haja outras pessoas, certamente que sim, que terão uma opinião diferente. Digam-me vocês o que é que vocês acham. Já leram alguma coisa dela, leram uma estrica em particular, alguma crónica que tenham gostado especialmente. Tenham a vossa opinião também, se quiserem. Até à próxima.